Olá pessoal, estou indo no jogo do Palmeiras, no estádio do Guarani, pela primeira vez que estou indo no estádio E também estou indo assistir um jogo no estádio, porque eu nunca faço isso, estou indo com minha namorada E aí eu vou mostrar para vocês tudo que vai estar acontecendo lá, se eu conseguir gravar tudo, porque eu não sei se eu conseguir gravar Mas um pouquinho que eu puder gravar, eu vou estar mostrando para vocês, então solta a vinheta E aí 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 Mas eu... Eu soube em mim! Ô Estevam, ô Estevam. 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 Ô Estevam, ô Estevam.